Hello anjos do terror, sejam bem-vindos a mais um vídeo de gacha aqui no canal. Hoje eu vim mostrar um novo gacha mode, bem o nome do gacha gacha costume e... Eu só vou mostrar como que baixa, porque tem gente que não sabe como que baixar, ok? Mais em mais enrolação. Vamos logo! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri